Bora lá, olha ele aí, ó Vamos lá Olá, boa noite Boa noite, vamos esperar o pessoal chegar Vamos começar a nossa primeira live Vamos estar escutando, vamos ver aqui Primeira vez, é tudo meio que... Tá ouvindo agora? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Nossa, mó prego até pra fazer live aqui, mó prego Vamos botar pra frente aqui, ó lá Não está escutando, vamos ver aqui Primeira vez, é tudo meio que... Tá ouvindo agora? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo aí? Beto, eu tenho que pedir pra entrar, Beto Como você chega? Fala, tá ouvindo aí? Tá ouvindo? Grande Beto Grande Fabrício Buenas Tá me ouvindo bem? Tô, volta e meia tá dando um cortezinho aí, mas tô ouvindo bem Tá, maravilha, maravilha Bem-vindo ao nosso primeiro programa Gente, olha quem é o primeiro programa dele Vocês lembram do primeiro programa dele? Quem é esse cara aqui? Esse cara é o cara que me ligou aqui e me xingou por um bagulho que eu nem falei E a gente ficou debatendo aqui Mó... Olha, quem não viu, tem o vídeo desse cara ligando aqui pra live ao vivo Esse cara aqui de baixo, ele diz que ele é inocente Tem foto do processo dele Eu já vou mostrar aqui o processo dele, tá? Ele segurando até granada na mão As bombas de gás lacrimogêneo Granada não, é bomba de gás lacrimogêneo na mão Tá, invadiu tudo também Os dois invasores Olha, o mesmo esquema desse aqui As mesmas mentiras desse São as mesmas mentiras desse Igualzinho, tá? Grama de muitos, se Deus quiser, né? Vamos aí começar a nossa sessão das 10 Todos os dias, 22 horas Pra falar um pouco Vamos esperar a pessoa chegar Acho que o Ângelo vai entrar também ou o Beto? Não sei Eu comentei com ele lá Porque a Cris acabou de chegar, né? Pra visitar ele Desde abril que eles estavam sem se ver E... Tô com o Matheus aqui do lado Maravilha, maravilha Hoje é só pra gente fazer um início, né? Pra gente começar a explicar um pouquinho O que vai ser a CCB O que a gente espera da CCB aí Como que é os nossos planos, né? Então vamos usar e começar esse... Começar, né? Porque a gente já tá pra começar já há um tempo Vai, vai, vai Se a gente esperar que tudo aconteça Do jeito, dos mínimos detalhes Acabam não acontecendo Então vamos dar o início e... E vamos que vamos, né? É bom Pra quem não sabe, né? A CCB Argentina Surgiu de uma ideia Que nasceu lá atrás Quando nós estávamos aí no conversão De vir pra cá, né, Beto? Exatamente Quando nós teríamos vozes novamente, né? Olha, gente Olha, percebam Como o Alexandre de Moraes está certo O Alexandre de Moraes está prendendo o pessoal agora Por receio de fuga Eles estavam planejando a fuga Já enquanto o Alexandre de Moraes tinha dado A eles o direito de responder ao processo de liberdade Então percebam Eles já estão confessando Que eles estavam ainda no Brasil No Brasil Eles já estavam planejando a fuga Alexandre de Moraes Você está certo quando prende alguém no Brasil Por receio de fuga Tá certinho Eles acabaram de confirmar Você que foi preso no Brasil Não deu tempo de fugir Olha aqui, ó Tá tudo aqui, escancarado Tá tudo aqui Porque no Brasil Nós estávamos cerceados Da nossa voz Da nossa O direito de poder Exercer nossos Nossos Pensamentos, né? Exercer pensamento criminoso, cara Não pode Você não pode exercer pensamento Ai, pensamento não, né? Que vocês chamam de liberdade de expressão De, ó Eu quero golpe de Estado Não pode, cara Não pode, é crime E quem fez essas leis De que isso aí é crime É o próprio Bolsonaro Que fez a lei Ele sancionou Junto com todos os deputados Aí eu pergunto pra você, Fabrício Por que não tinha nenhum deputado No dia 8? Por que nenhum deputado Apareceu lá no dia 8? Porque foram os próprios deputados Do Bolsonaro E o próprio Bolsonaro Que sancionaram As leis dos crimes Contra o Estado Democrático de Direito Todos os artigos Que vocês foram presos Foi O próprio Bolsonaro Que sancionou Junto com todos os deputados Bolsonaristas Eles sabiam que vocês iam ser presos Simples assim E nós falávamos, né? Assim que nós estivermos num lugar Onde tenhamos segurança Porque a luta não terminou A luta está apenas começando Então E hoje chegou esse dia Chegou o dia Onde nós vamos Voltar A luta não terminou A luta está somente começando Os caras são ousados pra cacete Está a falar agora O que lá atrás nós tínhamos começado Antes de tudo acontecer E agora a nossa voz vai voltar novamente A ser escutada por todos Principalmente pra falar O que realmente aconteceu No dia 8 de janeiro Então a gente quer dar oportunidade Pra que as pessoas Que realmente viveram esse dia Falem a verdade Porque muitos se falam Do dia 8 de janeiro Muitos se falam Dos que foram presos Mas Não tem muito que se falam, cara Não tem isso Primeiro que tem um semi-alfabeto, né? Você podia pelo menos Tentar falar um pouco melhor Mas Cara Tem a prova de tudo Acabei de mostrar aqui Antes de você falar Tem prova de tudo que você fez Você invadiu o prédio Você queria golpe de estado Você queria tirar o Lula do poder Você falou Invadimos o STF Invadimos o congresso Invadimos o Planalto Cara Cara Você é muito cara de pau, brother Cara Cara de pau, velho Assume Deus B.O. Malandro Para de ser covarde Assume teus melhores Tem prova Tem vídeo, cara Para de mentir Mas A verdade realmente No e crua Poucos sabem E nós vamos estar aqui Realmente para que as pessoas Saibam o que realmente aconteceu Não o que a imprensa fala O que as pessoas que não tiveram lá falam Então as pessoas tem que saber Tem que saberem, né? O que realmente aconteceu E as pessoas que não sabem Do 8 de janeiro Tem que saber também O que foi que aconteceu lá, né? Todo mundo sabe Graças aqui ao meu canal Eu comecei a mostrar Eu comecei a mostrar tudo Inclusive todos os vídeos Que você fez no dia 8 Tá tudo lá Tá tudo lá, cara Os vídeozinhos que você fez Tá tudo lá É uma coisa muito Muito engraçada Muitos brasileiros Não sabem o que é 8 de janeiro Nem imaginam o que é Conta aí, Beto Aquela experiência Que nós tivemos no restaurante Com você Primeiro, né? Vamos colocar o nosso lema Que é Levar a luz Onde tem escuridão, né? A gente Ai, meu Deus Cara, esse pessoal Malandro Esse pessoal é ousado, velho Pensa nos caras mostrados mesmo O cara É cara de pau, mano O cara não tá nem aí O cara não fica nem vermelho Não é mentira Falar com pessoas A gente tá acostumado Que desde Quando a gente saiu De dentro da cadeia E mesmo lá Como que é o nome Desse cara aqui mesmo, gente? Que eu vou mostrar rapidamente Umas fotos dele no dia Como que é o nome Desse cara aqui mesmo? Eu esqueci o nome dele? Escrevam aí pra mim O nome dele, gente Eu esqueci o nome dele Que eu já vou abrir Aqui do ladinho Aqui uma Uma aba aqui Alguém escreve o nome dele Pra mim Que eu não lembro Eu não consigo decorar O nome desse cara Como que é o nome dele, gente? Por favor O nosso Paulo Ricardo Visão Calidoscópica Ele falou assim Acho que eles têm a meta De gabaritar o código penal E a legislação extravagante Inclusive se vier a ser criada Alguma sanção futura Vamos lá Eles já estão adiantando Crimes que nem existem já, né? É Gilberto, né? Gilberto do que mesmo? Que é o nome dele? Gilberto alguma coisa? Eu vou tentar achar aqui Uma fotinho dele Só pra gente lembrar Lá dentro da cadeia A gente conversava só entre a gente A gente não tem Por mais que a gente tinha notícias Do mundo externo Nós vivíamos o nosso mundinho ali O nosso olho do furacão E quando eu saí Eu fui com a minha família Na frente do Sacrário Na frente de Jesus E ali eu dei um entendimento Do que eu estava passando A gente sempre soube O que está passando E que foi um chamado dele E ali eu jurei pra ele Eu falei Olha, cara Se você me botou nessa aqui É porque Você quer que eu leve a verdade Não, não Você está de brincadeira É Gilberto Ackermann Lembrei agora Gilberto Ackermann Gilberto Ackermann Tu está falando que Deus Te colocou aí? Não foi Deus não, cara Esse Deus que você cultua aí Ele tem dois chifrinhos, tá? E um rabo bem grande Cara, tu vai falar que Deus Ah, não, não, não Não é possível, cara Esse cara nunca leu Uma linha da Bíblia, velho Nunca leu nada Nunca leu nada, cara Olha, esse Deus Que tu está achando que é Deus aí Mano, vai viver direito, viu? Então eu não vou me furtar Jamais de falar a verdade Do que está acontecendo Então hoje quando eu vejo alguém Na rua Aqui na Argentina principalmente A gente vê um brasileiro O cara, a primeira pergunta E daí você está de férias? O cara responde Tô, tô passeando e tal E você? Eu sou fugitivo Eu sou bandido Eu sou terrorista E é engraçado que a maioria Assim A maioria não Todos até hoje Não, isso aí é ridículo Isso é um absurdo Mesmo os de esquerda Ah, mano Você meteu essa, velho Você meteu essa Que isso é um absurdo Esse é ridículo Tu falou o que tu fez? Tu mostrou o teu processo Para a pessoa? Ah, mano Não mete essa, velho Não mete O cara está acreditando Na própria mentira já, gente Isso aí é patológico já E aquele dia no restaurante Uma Que nunca Nunca Imaginou Que ia encontrar com alguém De nós Ela se chocou E mais do que rápido Ela falou, né Não As duas amigas minhas Que foram no banheiro São de esquerda E ela achou que eu ia recuar E muito pelo contrário E aí foi muito engraçado Que A hora que ela Gente, olha Olha o meninão Olha o meninão Isso aqui é o processo Do Gilberto Ackerman Desse aí que está falando agora Aquele que Que me ligou Xingando Olha lá Olha lá Olha Ele acampou Lá Olha lá Barraquinha Sei lá eu Olha ele aqui Olha Olha ele Com o artefato Da polícia na mão Não estava nem aí Olha o óculos dele Olha ele aqui Olha o óculos Ele estava preparado Para o golpe Para o confronto Gás lacrimogênio Mano Para de mentir Gilberto Ô Gilberto Vira homem Assume teus B.O. Gilberto Vira homem Cara Para de mentir Brother Fala lá Para o juiz Ah eu já sabia Eu já sabia mesmo Que ia ter confronto Metir o óculos É mais bonito Velho Está passando por Cusão aí Ai Não Eu não queria Olha o joclinhos rosa Mano Aí ó Ó Tá aqui o óculos Olha aqui a bomba de gás O que ele fez com aquele homogênio na mão Ah para mano Olha aqui ó Tirando onda Olha lá Tirando onda Olha lá Subiu lá no congresso Tirando onda Ah mano Para com isso Velho Ô Ô Ô Ô Cusão Cusão Fala real Olha lá Olha aqui o O que o Gilberto Ackerman falou no vídeo Nos vídeos dele Olha lá Abre aspas Esse vídeo dele aqui ó Ó Esse vídeo dele aqui Olha o que ele falou Eles estão cercando nós Puta do analfabeto né Eles estão cercando nós Por isso é que nós viramos o sofá na beira da escada Ele para evitar que os policiais entrassem Eles jogaram o sofá na escada Para impedir a subida Dos policiais Olha lá Selva Selva Porra Agora Ai juiz Eu só quero ir para minha casa Juiz Ô juiz Me solta juiz Ah mano Ô Ô Véio Ô Véio Vira homem mano Olha aqui ó Olha ele falando aqui ó Eu quero esse Gilberto Ackerman aqui ó Quero saber onde está esse Gilberto Ackerman aqui Eu vou ler tudo que ele escreveu aqui ó Tudo que ele ó Esse vídeo dele aqui ó Fogadão Todo pimpão Todo meninão Olha aqui ó Olha ele falando Eles estão cercando nós Por isso é que nós viramos o sofá na beira da escada Selva Selva porra Vamos para dentro Isso galera Vem 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 O que é isso? É suruba dos golpistas? É só de homem? Mas talvez o que está aparecendo Uma suruba de coisa Uma suruba É Golpista dos homens aí né Está aparecendo isso Olha lá Nós viramos o sofá na beira da escada Vem Eu vou fazer como era a suruba lá na hora Olha assim ó Olha assim ó Eles estão assim ó Eles estão cercando nós Por isso é que nós viramos o sofá Vai ser tudo de sofá virado Gente Selva porra Selva porra Vamos para dentro Vem 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 Isso galera Vem 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 Ai Vamos para dentro Isso era sabido Dois ou três vão tombar Mas a gente vai aguentar tudo Pode vir todo mundo Que a gente vai aguentar Aí ele falou daqui ó Agora é aguentar Não sou eu que falei não Foi ele que falou Não fui eu não Está aqui ó Olha ele falando aqui ó Pode vir todo mundo Agora é aguentar Vem 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 que a gente aguenta Vem Vem que a gente aguenta É o surubão dos mentirosos aqui ó Aí Olha lá Ai Agora a gente vai aguentar Olha lá Três vão tombar Ele falou que três das bíba Não ia aguentar Mas agora o resto a gente aguenta Aí está aqui ó Aí ó Olha lá Tudo cara Todo pimpão Todo meninão Olha lá Falou uma pá Olha aqui ó Olha ele falando aqui ó Olha ele afirmando que é o golpe Olha aqui ó O cara é mentiroso demais Olha lá É pela sua mãe cara É pelo seu pai Pelo seu filho Pelo seu irmão Vocês sabem disso Cara que ridículo E agora ele vem com esse papo De que Ô Gilberto Não é boa velho O que me irrita Nem é mais o golpe Que vocês tentaram dar O que me irrita É essas mentirazinhas de merda Que vocês agora inventam Vamos lá Vamos voltar pra eles aqui Que ela entendeu Quem é Quem éramos nós dois né As duas Vamos embora Vamos embora Vamos embora Tipo não tiveram coragem De olhar nos nossos olhos Porque elas sabem Lá no fundo Eles sabem o que aconteceu Eles sabem que nós Essa narrativa Que a nós foi imposta Não se sustenta Foi imposta Tem prova Tem os teus A tua sorte Gilberto É que eu não tenho acesso Aos vídeos na íntegra Eu acho Olha STF Se alguém do STF Tá me vendo aí Se alguém do governo Lula tá me vendo Eu peço aqui De coração Todos os processos Todos os processos são públicos Todo mundo pode ter acesso Aos processos Então peguem os vídeos Dos golpistas Onde o Gilberto Ackerman Por exemplo Fala Ai vamos Pode vir todos vocês Que eu aguento Eu aguento tudo Pode vir pra cima Que eu aguento Eu aguento todos vocês Pega esses vídeos deles aí E libera pra gente Libera aí STF Libera esses vídeos A gente precisa desses vídeos Pra acabar Com a narrativa Libera esses vídeos Na íntegra Pra gente ficar postando aqui E ficar reagindo É isso que a gente precisa A gente precisa mostrar aí O surubão dos golpistas O surubão da sauna gay Dos golpistas E foi muito engraçado Porque a outra aqui Era leiga Não tem conhecimento nenhum Quando a gente saiu Eu e o Fabrício Saímos do restaurante As três lá fora Debatendo E aqui nem conhecia a gente Nos defendendo Não Eu olhei nos olhos dele Eu vi que esse cara Não tem Não é nada disso Que você tá falando E as duas discutindo Então é isso que a gente quer Com o programa Devagarzinho Lembrando né Pra quem vai nos assistir É que a gente nunca imaginou Fazer nada parecido Nunca Mas que é uma ação Que a gente vê Que lá no chamado Quando a gente começou É A pensar em levar Essa verdade Quebrar essas narrativas Por Vocês percebam Que a gente já perdeu Sete minutos da nossa vida E ele não falou nada De concreto Nada Só tá enrolando E falando que é narrativa Ele falou nada Até agora É só enrola Impromete o total Vamos lá Menos pessoas que deram Ah não Menas 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 Com ar Ah Gilberto Aí tu me quebra Ainda tento pegar leve contigo Mas tu me quebra Menas Menas que é o marido do menos Eu nem sabia que isso existia Menas Nunca Mas que é uma ação Que a gente vê Que lá no chamado Quando a gente começou É A pensar em levar Essa verdade Quebrar essas narrativas Por menos Pessoas Que deram Meu Deus do céu Olha É Quem quiser Assinar o acordo De não perseguição penal Com o STF Tem que fazer também Uma Um intensivão De português Coloca isso aí PGR PGR Eu tô pedindo pra você Porque olha O que a gente viu O que a gente viu De erro de português Nas falas Dos golpistas Não é brincadeira Eles querem destruir Não só a democracia Mas eles querem também Destruir A língua portuguesa E isso também Com os advogados Os advogados dos golpistas Tem que fazer aí Uma reciclagem no português Então OAB 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 É português e direito E eles também Menas É sacanagem Menas é foda É crime Isso é crime pra mim Era uma oportunidade Pra gente falar Uma Cristina Grêmio Que a gente Agradece muito Porque ela deu voz Os patriotas Depois a Ana Simim Também E alguns outros também O Paulo Souza Que levou no programa E tal Mas o resto A gente não teve A oportunidade Realmente de falar Mano Eu dou Todas as oportunidades Possíveis e imaginárias De vocês falarem aqui Vocês só me ligam Pra vir xingar O único que foi Que foi tranquilo Aqui pra conversar Foi o Firmino Foi o único Que foi respeitoso Me escutou um pouco Eu escutei um pouco ele Depois ele não quis mais ligar aqui Mas é o seguinte Eu tô aqui A única diferença É que vocês querem falar Somente onde Vocês Onde A pessoa que tá do outro lado Concorda com vocês E não sabe nada Dos processos Eu quero que vocês Conversem comigo No processo No processo Com papel na mesa Maior prazer Eu dou todo o espaço Pra vocês aqui Agora Se vocês querem só mentir Vão só tomar lapada aqui Não tem jeito E os que estão no Brasil Estão condicionados Está culminando Está culminando Na prisão De outros Que cometeram o crime Junto com vocês Na mesma associação criminosa Então por risco de fuga Eles estão sendo presos Os que foram presos agora Você fala pra eles Desculpa aí Pelo menos Manda desculpa pros caras Muita gente não sabe Que tem gente presa Desde o 8 de janeiro Ainda E que não teve oportunidade Não teve acesso A defesa A tudo isso E aí depois Nós vamos chamar Cara, tu é mentiroso, hein, velho Tu é mentiroso, hein Tu mente, hein Quem é que não teve Acesso à defesa Todo mundo teve acesso A defesa O que você tá falando Tempo advogados Vamos chamar pessoas aqui Pra ajudar A trazer todas as verdades Do que é realmente O 8 de janeiro, Fabrício Com certeza E assim É o que a gente fala, né O nosso maior intuito É levar luz Na escuridão Esse é o nosso É o real objetivo disso Porque Nós estamos entendendo Que existe Ô simpático Para de pagar a caô Ô simpático Olha, mano Porra, puta mentira, velho Acabei de mostrar aqui As coisas que vocês fizeram Mano Isso é mentiroso pra cacete, hein Existem muitas pessoas Que não sabem Não entendem Nossa, a menina que o Beto Chegou lá Ela não imaginava Quando falou o 8 de janeiro Ela perguntou O que é isso? Como com um acontecimento Tão importante Que envolveu tanta coisa As pessoas não sabem Por quê? Por que tem a ver isso? Ninguém é obrigado a saber Ninguém é obrigado Eu acho que deveriam saber No sentido de saber O que tá acontecendo com a Patrícia Mas aí na Argentina O que é que vai saber Na Argentina alguma coisa? Aqui no Brasil Tem gente que nem sabe Direito o que aconteceu Só que eu tô aqui Quem realmente quer saber O que aconteceu Tá aqui, ó Tá aqui, ó Tá todo mundo sabe Agora vocês não mostram Vocês mesmo não mostram Os processos de voto Por que vocês não mostram Os processos de vocês? Por quê? Porque não faz parte Da vida de muitas pessoas ainda A política Saber o que realmente tá acontecendo Então é isso que nós temos Que acordar agora As pessoas Fazer esse trabalho Pra que as pessoas Realmente entendam Se tiver algum patriota Aí do dia 8 Que quiser participar Aí só mandar um convite, tá? Isso aqui é um canal Pra nós todos aí Quiser participar É contar a experiência A gente ajudar A contar a história A verdadeira história E é isso que a gente vai tá fazendo De agora em diante Sempre tendo um convidado A mais aí Um patriota E vão contar a história Dessa pessoa Pra que as pessoas Sabam realmente Quem são essas Quem ele é, né? Porque a narrativa Igual aquele Vitor Panchorra fala De todo mundo Que outras pessoas falam de nós Ah, mano Não fala de mim, mano Ô, velho Vitor Panchorra, brother Sério mesmo Que tu fica Tu tá com rancorzinho de mim Mano, eu mostro O teu processo, brother Eu não fico inventando nada seu Antes de você cometer crime Eu nem sabia quem você era Até hoje eu não sei quem você é Na verdade Eu nem decoro o nome de vocês Eu não sei o nome de vocês Agora, mano Você vai rebater o que que eu falei? O que que você vai rebater? Que eu falei aqui Rebate uma coisa que eu falei aqui Eu mostro o processo Eu mostro as fotos, brother Ah, mano Para lá Ô, velho Mete essa, né, velho? De nós Vamos deixar que as pessoas Realmente conheçam quem nós somos, né? Com certeza A partir daí Então E outra Fabrício Muita gente vai ter muita dúvida Do que a gente passou lá dentro Vão surgir bastante Como é que eu vou te falar? Dúvidas Curiosidades Né? E isso é interessante A gente Falar Realmente Bater um papo aí Com o pessoal Eu criei Olha, olha só Como que é o nome dele mesmo? Esse aqui tá de cima? Fabrício, né? Ô, Fabrício Eu criei uma defesa melhor Do que a que vocês tiveram A minha defesa Eu acho que seria muito melhor Você teria uma pena muito menor Mas vocês preferiram o quê? Mentir Meter um caô monstro Na frente do juiz Vocês preferiram isso, velho Vocês tinham que se ferrar mesmo Tu vai lá Meter uma mentira escabrosa Pro ministro do STF Os caras Meu Tu sabe ter noção? Pro cara chegar no STF, mano Você acha que o cara é otário? Tu acha que o cara vai acreditar em você, velho? E no teu amigo Que fala menas? Tu acha que falando menas Tu vai meter um caô E vai enganar o ministro do STF E a polícia federal? Ah, velho Volta pra tua realidade Pessoal E trazendo a A verdade, né? Do que que a gente Passou e está passando Um abraço aí A nossa Boneca Patriota O Daniel tá online Ô, Daniel O Kiko O Kiko Todo mundo aí Se quiser entrar, Daniel Entra aí pra conversar com a gente um pouco aí O Daniel também tem uma experiência boa Viveu bastante coisa aí É um guerreiro É uma pessoa que tá lutando aí Tá colocando o nome dele na frente aí Sem medo Pra poder realmente também divulgar É uma força que, né? Nós somos um só, né? Essa é a verdade Nós estamos mesmo lá da trincheira Aqui não existe A, B ou C Aqui é todos nós guerreiros Que estamos lá Somos uma parte que foi injustiçada Porque Injustiçado Injustiçado, brother Cara, olha Sabe o que eu acho que esse vídeo deveria ser? Com toda a sinceridade do mundo, cara Eu acho que vocês deveriam fazer vídeos aí na Argentina Assim, ó Olha, a gente tá aqui foragido Estamos arrependidos Ministro Alexandre de Moraes Por favor, a gente fugiu Porque realmente não é fácil A gente saber que vai ficar preso Ó, tem uma pessoa me ligando aqui Marciano Vamos ver Alô 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 Oi, tem que abaixar a televisão aí Senão não dá pra te escutar Eu tô ao vivo agora, né? Eu tô ao vivo Só que eu não tô conseguindo te escutar Porque tá a minha voz aí Tá, eu acabei de desligar Ah, legal Pode falar, querido Pode, pode falar Sim, eu acompanho o canal direto E também acabo divulgando o canal No WhatsApp do grupo da empresa E levantaram uma questão sobre o governo Lula Eu queria ver se tu poderia esclarecer Isso, não sei se agora Ou se pudesse fazer um vídeo depois Seria sobre a questão do triplex Que o Lula tá tentando pegar Tentando ganhar dinheiro de volta Os 815 mil Surgiu isso Eu não sei se isso é uma fake news Tá sabendo alguma coisa sobre isso? Ah, não É o seguinte, cara O triplex, né Puta, eu vou quebrar a live com esse assunto Mas é o seguinte Rapidamente aqui O triplex O Lula nunca foi dono do triplex Isso tá no processo Tá, isso foi tudo provado O Lula tinha um apartamento No sexto andar Que ele comprou legalmente Ele tinha um apartamento no sexto andar Não tem nada a ver com o triplex A empresa que tava no prédio A empresa que tava, acho que Acho que era a empresa que construiu o prédio A primeira Ela foi vendida Ou foi comprada pela outra construtora Que eu esqueci o nome agora E aí o que aconteceu A outra construtora falou Lula, você não quer comprar a cobertura? A gente pega o teu triplex Na... Com o par de pagamento E aí você fica com a cobertura E ele não quis E aí o Moro falou Olha, eu acho que tinha um esquema Que talvez ele recebesse Não sei quanto Pra dar de diferença no triplex Porra, cadê a prova? Cadê? O triplex nem pronto tava Não tinha nem chão Se tu quer pegar o Lula no triplex O que que tu faz? Tu espera ele entrar no triplex Tu espera ele receber visita no triplex Tu grampeia o telefone dele E vê se ele tem triplex Então esse caso dele Esse caso dele tá querendo Ser ressarcido nos 815 mil É de um triplex que é dele Não tem nada a ver com o negócio da hora Não, ele não tem triplex Deve ser, se tá acontecendo isso Deve ser do dinheiro Que ele colocou no apartamento dele Do sexto andar Que ele não quer mais Deve ser isso Eu não sei Nem sabia que ele tava querendo de volta Qualquer tipo de dinheiro Ele já tinha um apartamento No sexto andar Que ele pagou Ótimo, bom saber Entendeu? Então tem que ler de novo O Lula nunca teve triplex nenhum Ele não tem nada a ver com aquele triplex Ele tinha um apartamento No sexto andar No sexto andar Que ele tinha pago na planta Que ele tava pagando Acho que ainda Tá? E a Marisa Que era a esposa dele Desistiu da compra E ele tá tentando Provavelmente Ser ressarcido do dinheiro Desse apartamento Que era do sexto andar E não do triplex Massa, bom saber Obrigado Tá bom? Mas pede pro professor Isso Não, tranquilo cara Tamo junto Mas dá uma olhada lá No processo E mostra pros caras Que ele já tinha Ele já tinha um apartamento lá Foi a construtora Foi a construtora Que falou pra ele Ó, você não quer ficar com o triplex Em vez de ficar com esse apartamento do sexto? A gente pega O dinheiro que você pegou Nesse apartamento E você Só que ele não quis Ele falou Eu não preciso de um apartamento Nesse tamanho Não preciso de nada disso Tá, então no caso Ele tá tentando Esse ressarcimento De 815 mil No caso Por causa que talvez Foi vendido o prédio inteiro E ele não ficou Com o apartamento É, acho que houve Eu acho que houve Desistência Deve ter havido Uma desistência Depois de todo esse escândalo Ele não ia querer ficar lá Deve ser isso A Marisa desistiu na época Não sei o que aconteceu Depois disso Porque não tem nada a ver Com o triplex E ele deve estar querendo De volta o dinheiro Que ele pagou Nesse apartamento aí Entendeu? Deve ser isso Massa Até porque Até porque um triplex Lá não vale 800 mil Vale mais Não é 800 mil Que vale um triplex Concorda? Sim, sim O triplex deve ser Mais de 2 milhões Hoje lá Um triplex no Guarujá 2, 3 milhões Ele tinha um apartamento Simples, pequeno No sexto andar Que nem tava pronto também No tempo que era Mulher de Serra Viva É, exatamente Do tempo da Marisa Isso é do tempo da Marisa Ainda Tá bom? Eu vou continuar aqui Tão paciência, Vitória Não, tamo junto Tamo junto, beleza? Obrigado Eu não sei todos os detalhes Desse processo de devolução de dinheiro Mas a lógica é mais ou menos por isso aí Sim, eu tô acompanhando a live aqui no telefone E o WhatsApp debatendo dos colegas da empresa Obrigado pela paciência Manda eles assistirem a live aqui Com a gente, valeu Sim, que é teu posto no canal ali Valeu, Vitor Valeu, até mais Tchau Valeu Vamos lá A injustiça não é somente com nós, né? A justiça é com o próprio Brasil Todos os brasileiros estão sendo injustiçados Injustiça com nós? Ô, cara Injustiça com nós? Puta merda, hein? Tá, olha O português Tá me doendo mais do que o golpe, velho Só pra ter ideia De alguma maneira ou de outra Nós tivemos Vou falar em felicidade, né? Porque foi um fato Que realmente é revoltante Tudo que tá acontecendo, que aconteceu Então Mas nós entendemos que isso tem um porquê Tem um propósito, né? Acho que era isso que nós falávamos lá dentro da Papuda E que as meninas falavam da colmeia Que era uma força maior Que nos manteve de pé Que nos mantém firmes de cabeça erguida, né? Muito se foi ouvido Muitas pessoas falando a respeito Muitas pessoas, amigos Não querendo mais falar com muita gente Teve-se uma rejeição O medo, né? Existiu Foi implantado o medo Porque o intuito De tudo que aconteceu Foi justamente eles Esse Eles viram que a direita estava crescendo Com a movimentação Em frente aos quartéis Que estava crescendo Porra, se a direita estava crescendo Pra que vocês foram invadir prédio? Se vocês são gigantescos Ó, nós somos muitos Vai perder a eleição, porra Fica quietinho, velho Vai pra casa, brother Quatro anos depois tem outra Vocês fizeram um deputado pra cacete Pô, se vocês estavam crescendo Se tudo estava... Por que não tinha nenhum? Ó, eu vou repetir, cara É... Como que é o nome dele mesmo? Esqueço o nome desse cara aqui Como que é o nome? É... Nossa, mas gente Como que é o nome do cara aqui? Acabei de falar o nome dele Esqueci de novo É... Ô, meu Deus Fabrício Ô, pai Gilberto é o de baixo Fabrício Fabrício Por que não tinha nenhum deputado? Por que que o Nicolás Ferreira Não estava com vocês no dia 8? E nos campamentos? Por que que a Cala Zambelli Não estava no dia 8? Por que que o senador Girão Não estava com vocês no dia 8? Por que o Eduardo Bolsonaro não estava? Por que o... Por que ninguém estava? Por que o... O Bolsonaro Fugiu de avião? Ô! E se é uma coisa que político Tem medo É da população É do povo Isso é um fato A única coisa que eles temem Somos nós Porque eles sabem Que realmente o poder Emana do povo Pena que nós não sabemos ainda Poder emana do povo Cara Puta merda, velho Ô, cara Tu nunca leu a Constituição Cara, tu tá na Argentina Sem porra nenhuma pra fazer? O que que tu faz? Pega a Constituição e lê Não tá escrito Poder emana do povo só Lê o resto Lê as outras linhas Que tem embaixo O poder emana do povo Através Dos seus representantes Eleitos Ou nos termos Dessa Constituição Cara Pelo amor de Deus, velho Para de falar merda Mas eles sabem Se a população Se levantar E for pra cima Eles não tem pra onde correr Isso é golpe Porra Isso é golpe É golpe Tu só pode se manifestar Com a população Através do voto, cara Tu é burro Isso é golpe Tu tá aí Tu tá aí Aí O que tu tá fazendo agora? Tu tá simplesmente Acabando com a tua defesa Acabou de destruir a tua defesa inteira Tu quer golpe, cara Puta merda, velho Tu tá se fodendo mais Puta merda, cara E eles vendo que Percebendo que nós estamos com esse movimento crescendo Da direita crescendo Que eles chamam de bolsonarista Porque eles não podem chamar o movimento de pessoas corretas Então eles falam de bolsonaristas Mas não é Não é porque nós voltamos no Bolsonaro Que nós somos bolsonaristas Nós somos pessoas do bem E luta pelo bem O Bolsonaro realmente é uma pessoa que Foi lá Foi um excelente trabalho Foi quatro anos que ele fez Que realmente nós percebemos O quanto os outros foram ruins Porque até então você não tinha parâmetro E hoje nós temos um parâmetro pra falar Não, realmente Nós precisamos das coisas certas É mesmo o que, por exemplo? Dá um exemplo, porra Dá um exemplo do que o Bolsonaro fez Um, um Só quero um O que ele fez? Nós colocamos uma pessoa lá Como o Bolsonaro Que simplesmente fez o mínimo Não roubou Colocou pessoas competentes O cara roubou até joia Como não roubou Até joia o cara roubou Os filhos deles compraram mansões Que ninguém sabe como Cara, o cara tá nessa ainda, brother Cara, o secretário O ministro dele de educação Trocava reunião por barra de ouro Em que planeta tu tá, cara? Mano, o cara velho Nós vimos uma grande diferença Isso em quatro anos A obrigação, né, Fabrício? A obrigação, né? Exatamente Exatamente, entendeu? Isso aí que você tá falando, Fabrício Me perdoe te interromper Mas isso aí que você tá falando É tão importante pelo seguinte A gente tá com essa pecha de bolsonarista A gente deixa bem claro Que quem tá defendendo São cristãos Que defendem uma verdade E não na... Que cristão, brother? Eu te desafio Você quer debater comigo a Bíblia? Você quer debater comigo a Bíblia? Sério mesmo? Então, me liga de novo, cara Calmo, né? Me liga calmo Sem fake news na cabeça Me liga Vamos debater a Bíblia Vamos ver se tu sabe mesmo Se tu entende da Bíblia Vamos ver biblicamente O que depende de vocês na Bíblia Eu quero saber Qual o versículo da Bíblia Que defende vocês? Não narrativas Muitos de nós Lá atrás Em 2002 Votaram Deram uma chance Pro Lula Muitos mesmo Os melhores índices De todos os tempos De todos os governos Da história brasileira Todos os melhores Foram no governo do Lula Todos Deram uma chance Pro Lula E se amanhã ou depois Bolsonaro For comprovadamente Fizer cagada Nós vamos pra rua Do mesmo jeito Comprovadamente Fizer cagada O cara já Meu Deus O que que precisa mais Pra comprovar alguma coisa? O que que precisa? O cara deixou um rombo De centenas De bilhões de reais No governo Quem fez a PEC da transição Cara Quem fez a PEC Foram os próprios Bolsonaristas Deputados bolsonaristas Aprovaram a PEC da transição Sem a PEC da transição O Brasil tava afundado Não tinha dinheiro Nem pra colocar Gasolina no carro Da Polícia Federal E da Polícia Rodoviária Federal Bolsonaro deixou Os cofres vazios Fez uma fake news De superávit Tá tudo comprovado Na PEC da transição Que os próprios Bolsonaristas votaram O que que falta mais, velho? É isso que as pessoas Não entendem A gente vai pelo A gente quer simplesmente Que a boa administração Do dinheiro público Que é o suor Do nosso labor O resultado Do suor Do nosso trabalho Seja aplicado Que chegue em escola Que chegue em hospital E é o mínimo É a obrigação deles Então A gente sabia que tudo isso Ia voltar E aí causou indignação E a gente foi Pra uma manifestação Vocês sabiam Que ia voltar Como? Só tinha oito meses De governo Nem começou Não tinha nem começado O governo Vocês foram lá E invadir tudo O governo Lula Foram os melhores Anos que o Brasil teve Foi no governo Lula E agora o governo Lula Tá conseguindo números melhores Que o governo dele De lá Os números do Bolsonaro Não chegam nem o dedão Do governo Lula Não faz mal Você assumir isso A partir do momento Que você não assumir Isso Você se torna automaticamente O bolsonarista viciado Manifestação realmente pacífica Que lá dentro Só quem tava lá Sabe como que tudo isso Começou a virar lá dentro Exatamente E assim Depois que tudo passou É fácil Eu não falei Desculpa gente Eu devo ter me confundido São oito dias de governo Lula Eles invadiram tudo Não sei se eu falei oito meses Desculpe Oito dias Oito dias Talvez tenha saído oito meses Me perdoa Oito dias de governo Eles foram lá e invadiram tudo É fácil tirar as conclusões E saber É fácil Ah realmente foi uma armação Porque tava tudo As claras Tava explícito Nós tínhamos lá Os três de janeiro De Capitólio Que realmente foi Muito parecido Praticamente um Ctrl C e Ctrl V Que eles fizeram Viu que os Estados Unidos Deu certo Vamos usar essa mesma estratégia Aqui no Brasil Pra que a gente possa Colocar o medo Como eu tava falando Então Eles usaram essa ferramenta Nós fomos usados Para colocar medo E eles conseguiram Realmente eles conseguiram Porque a partir desse momento Foi percebido que A direita Realmente Calou-se A direita Saíram Da todo Cara Cara Você foi Usado Não foi por ninguém Foi só pelo Bolsonaro Vocês foram usados E eu provo que vocês foram usados Os deputados Bolsonaristas Incitaram vocês Aqueles jornalistas Que estão nos Estados Unidos Incitaram vocês Vocês foram pra lá Ninguém apareceu Vocês foram trouxas Enganados A Carla Zambelli A Carla Zambelli Não foi pra lá Ela que tava pedindo Golpe de Estado O Eduardo Bolsonaro Não tava lá O Girão Não tava lá O Constantino Não tava lá Todos aqueles jornalistas O Superman Que fala pra cacete aí Que tá no Brasil ainda Não foi no 8 de janeiro Ninguém foi no 8 de janeiro Por que será Que ninguém foi pro 8 de janeiro Por que será Porque eles sabiam Que vocês iam ser presos Cara Vai para de se iludir Todos saíram da rua Das ruas As pessoas tinham medo De tudo Porque nunca havia Se feito uma prisão Em massa Mais de 1.800 pessoas São as presas E aquele A grande imprensa Mostrando A imprensa suja aí Que nós temos hoje No país Mostrando como terroristas Como Como Querendo dar golpe Pessoas perigosas Fortemente armadas Tudo narrativas Obrigado pela lembrança Querido Irineu Obrigado pela lembrança Ô Pitólio Ô Pitólio Por que que você não tava lá No dia 8, Pitólio Ô Pitólio Você fez falta no dia 8, Pitólio Você devia tá lá Deixa todo mundo lá Sozinho Pitólio Que coisa feia Para que fosse colocada Realmente a estratégia Então Eles conseguiram parcialmente Tá Porque eles não contavam Que Que as coisas Poderiam começar O que está acontecendo hoje Né Beto Hoje nós estamos sentindo Que nós estamos na nossa melhor fase Eu acho que Muitas coisas estão por vir Tem muitas coisas acontecendo E eu acredito muito Que a verdade Vai vir logo logo Para que tudo Isso Seja desmascarado Toda essa mentira Toda essa injustiça Seja corrigida Porque não tem como Uma mentira Não tem como se sustentar Por muito tempo Uma hora ela vai vir à tona Tudo na vida é assim E essa é a certeza Que nos dá A tranquilidade Para a gente manter firme Né Beto Porque não é fácil Não é fácil Temos que sair do nosso país País que a gente ama Que a gente luta É engraçado ou não é A gente ouvir o que ele está falando E vendo as fotos dele Enquanto ele fala Eu vou botando as fotos dele Se liga só Estamos aqui Estamos aqui por partes Pelo país Tudo que nós passamos Foi justamente pelo nosso país Pelas pessoas que a gente ama E longe da família Muitas pessoas perderam tudo Contas bloqueadas Tudo que tem nome bloqueado E largar e vir pra cá Muitos chegaram aqui sem nada Gente Sem nada Vocês não tem noção Como é triste Como é triste A gente acompanha A gente vai lá Às vezes lá pra ver É realmente uma situação Que é só Deus Pra poder nos consolar E nos dar força Porque é mais do que Explorada As pessoas passando frio Não tem onde dormir Tem que pedir favor dos outros Viver de favores É complicado Mas não vamos perder a esperança A gente não quer que vocês Também peguem a esperança Esse nosso motivo É pra realmente fortalecer Pra que vocês também Tenham essa garra Poxa Ontem foi com eles Amanhã com certeza Vai ser com todo mundo Não tem como fugir Nós temos É fato gente Não é uma será Não existe mais será Como disse o Monarque Que eu adorei ele falando Porra caralho Nós já estamos vivendo Comunismo Você está esperando o que O cara É fã do Monarque Puta que pariu Olha gente Vocês sabem que eu não falo palavrão Mas não deu Não deu Essa teve que sair Eu não falo palavrão gente Vocês sabem que eu não falo palavrão Mas puta que pariu Monarque brother Monarque Monarque brother Ah não Pra você entender Quer que sua mãe vai presa Sua mãe tem que ir presa Pra você entender Que nós já estamos vivendo Comunismo Comunismo mano Olha as ideias E se você ver Os países comunistas É o mesmo caminho Tudo que eles passaram Nós estamos passando Nós estamos vivendo hoje Talvez de um grau menor ainda Mas nós já estamos dentro do comunismo Sabe Então E assim Quanto mais o tempo passa Mais difícil fica Porque nós vamos enfraquecendo Porque a estratégia Da esquerda Do comunismo É justamente o que Enfraquecer o outro lado Pra poder chegar mais forte Como eles fazem isso Se pegar o povo da Venezuela hoje Ô cara Ô cara Ô cara Pelo amor de Deus Velho Vai estudar Isso não é comunismo Se tu ler pelo menos Uma linha do comunismo Comunismo nem tem líder Comunismo nem tem governo Comunismo são Os trabalhadores São todos Donos dos meios de produção Não tem governo no comunismo Isso que vocês chamam de comunismo São ditaduras Que vocês botam o nome de comunismo Sei lá porquê São ditaduras E todas as ditaduras Tem o exército envolvido Igualzinho vocês queriam Isso não é comunismo Não existe Comunismo é quando Todos os trabalhadores São donos dos meios de produção E todos ali Vivem em comunhão Isso nunca foi implantado Em lugar nenhum Nem existe Nunca existiu comunismo no mundo São guerreiros São guerreiros Poxa Tem uma garra de se invejar Mas coitado Eles estão fracos Eles não tem estrutura Não tem armas Não tem nada Você vê os vídeos acontecendo Os policiais com armas Com pedaço de pau Com pedra Porque eles não estão armados Não estão preparados para a guerra Muitos já saíram Estão fracos Só os velhos ficaram As mulheres Então Ou seja Eles armaram tudo Para ficar mais difícil Para hoje eles conseguirem Recuperar o país Então Não estou dizendo que é impossível Mas é cada vez mais difícil Então Nós temos que entender isso E tomar atitude já Não podemos esperar Que daqui a pouco Vai tirar as armas Da população Daqui a pouco Eles colocam Tiram mais Tiram a força policial Coloca a força policial deles Como é que é? Tirar a arma da população? Desde quando Tirou a arma da população? Eu quero que alguém aqui Me explique Quando foi que o governo Tirou a arma da população? Eu sei tudo sobre essa matéria Eu quero que alguém Me explique Quando foi que o governo Tirou a arma da população? Eu estou esperando alguém aqui Me debater sobre isso Desafio qualquer um Qualquer um Deputado Bilinski Eduardo Bolsonaro Qualquer bosta que vier Eu desafio qualquer um Qualquer um A me explicar Quando que as armas Foram proibidas no Brasil Eu quero que vocês me expliquem Igual foi feito na Venezuela Igual é feito em Cuba Igual é feito em todos os países Que são comunistas Eles desarmam As pessoas de bem Nunca houve desarmamento no Brasil Nunca houve Você não sabe nada Você não sabe zero sobre isso Nada Zero Eles estão lá hoje pra proteger Colocam as pessoas que são deles Armadas Aí daqui a pouco Só vai ter pessoas armadas Que são do lado deles E a gente vai estar Tendo que Ter um esforço muito maior Pra reverter Então Nós temos que acordar Nós já estamos vivendo no comunismo Isso é um fato, gente Eu fui ontem Mano, esse pessoal não tem jeito, tá? Eles estão foragidos Pelos crimes que cometeram Eu já mostrei todas as provas E eles ainda estão com esse papo De comunismo Os caras nem sabem o que é comunismo Eles criaram um fantasma Um espantalho deles lá E eles mesmos ficam Ah! Esse espantalho Vai me pegar Não existe nada Gente, os caras são totalmente malucos Eu ontem jantar com uma amiga minha E ela ficou assustada Com o que eu falei com ela Falei Tati, é fato Você não tá entendendo O que falta pra você? Ela aí fala Não acredito que você tá me falando isso Agora eu vou fazer Eu falei O que você vai fazer? Você tem que tomar a atitude correta Você não pode esperar A água bater na bunda Pra você ter que sair da água Você tem que sair da onde você tá Você viu que a água tá subindo Já toma a atitude Vamos fazer Ah! Como é que faz isso? Como é que faz? Indo pra cima Cobrando Se tiver que parar Vamos parar Você tem seus negócios É difícil Mas é melhor você parar uns dias Hoje Tomar uma atitude hoje Do que você ter que fechar as portas Gente Qual o dia que o Brasil fechou as portas? Os caras tão falando isso Desde quando? No governo Lula Só se abre mais portas Abre Gente abrindo empresa Gente ganhando mais Abrindo empresa Todos os empresários Que bancaram esses caras aqui No golpe Todos os empresários Ficaram ricos no governo Lula Pode ver que as empresas do cara Tem 20 anos 25 anos 30 anos Gente Do que esses caras tão falando? Você sabe como que na Venezuela aconteceu? É o seguinte Ele chega no dia pra noite E fala Tchau Que é meu Não é seu Mas é do governo Mano E aonde que isso tem no Brasil? Desde quando isso aconteceu no Brasil? O Lula perdeu várias eleições Nunca aconteceu nada Pra acontecer isso É porque o exército tá cooptado Cara Vocês são lunáticos Brother Vai se tratar mano Vai na Argentina E se tratar cara E não tem Expropria Expropria Que é difícil Vocês é que tentaram expropriar Vocês é que tentaram Tomar força O ignorante Vocês é que entraram O comunismo são vocês Na teoria do comunismo de vocês Vocês estão o comunismo Vocês tentaram invadir um prédio E tomar um prédio à força Seu bando de ignorante Que é diferente de desapropriar Quando a história lá Daquele amigo seu Do pai do seu gênio É isso? Tio do seu gênio Mas tem Assim Tem Tem vídeos Na época do Chaves E logo no começo Da era maduro Ele indo em praça pública E esse prédio aqui é o que? Não, esse prédio aqui é do Fabrício Ele tem um restaurante embaixo Uns imóveis em cima Expropria Ele falando Não é a narrativa Do pessoal da direita Mano Eu não quero saber de Veneza De nada Eu quero saber aqui Quando isso aconteceu aqui? Cara, vocês são lunáticos Isso tem É só buscar É só procurar E muita gente passa por cima Passa batida Só quando for o prédio dele Daí ele quer Realmente que todo mundo Se sensibilize Enquanto o meu umbigo Estiver tudo bem Beleza Esses caras são os loucos Ô Paulo, você vê Ah, eu não quero saber O que acontece na Venezuela Se é verdade Se é mentira Gente O nosso país é esse aqui Eles ficam citando Venezuela Porque eles não tem o que falar do Brasil Os caras são doidaço As narrativas deles, né Não, isso aí é exagero É exagero E a gente vê que tá indo Ladeira abaixo Eu gosto de me ater no nosso processo E essas duas últimas semanas Foram muito interessantes Porque o que a gente vivia lá dentro E vive até hoje Os nossos advogados nunca viram Tamanha injustiça Da própria justiça O advogado de vocês Ah, não Não, não, não O advogado de vocês Sabe exatamente o que aconteceu Eles têm total noção E eles perderam o processo Aí eles devem estar falando pra vocês Que foi injustiça Porque perderam o processo Mas as provas estão aí, cara Não tem nada de injustiça Não tem processo nada Lide cabo a rabo Não tem nada de injustiça Tudo perfeito Que é o que nos causa a indignação Ângelo Sotera de Lima E O nosso processo Além de Não seguir o rito Como é que eu vou explicar Qual rito que não seguiu? O que é rito? Qual o rito que não seguiu? Fala um aí Diga um 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 Ficar isso Dando exemplo Foi passado por cima Tratorado todo o rito E hoje Com os áudios vazados Quando a gente escuta Eu falo Escuta Olaudo lá do Gilberto Lá não saiu ainda Não, mas a gente procurou Aqui não tem nada As câmeras sumiram Não tem como Não, não, não Ele não meteu essa, gente Ele não meteu essa Não, ele não meteu essa Não, 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 não Não, ele não meteu essa Não tem nada do Gilberto Porra, não tem nada do Gilberto, mano Ô, meu Deus Não tem nada do Gilberto Não, só tem Eu só encontrei a barraca Eu só encontrei a barraca Que ele tava lá Só Tem nada do Gilberto Nada Zero Pô, mas acha alguma coisa Cara, não achei nada Eu só achei a barraca do Gilberto Eu só achei o Gilberto Com uma bomba de gás lacrimogênio na mão Eu só achei o Gilberto Tirando foto em cima do Congresso Com o óculos Só, só isso Tá? Eu só achei isso Pô, não tem nada contra ele Ó, eu achei uma outra bomba aqui Na mão dele Enquanto ele filmava todo mundo Ele subiu no Congresso Já achei isso Mas não tem nada Não tem nada E eu achei um vídeo dele Falando assim, ó Eu achei um vídeo do Gilberto Falando assim, ó Eles tão cercando nós Por isso é que nós viramos o sofá Lá na escada Dentro do Congresso Selva Selva, porra Vamos pra dentro Isso, galera Vem, 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 vem Isso era sabido Vai tomar alguns aí Mas vamos aguentar Agora é aguentar Vem, vem Ah, ministro Alexandre Ô, ministro Eu só achei isso, ministro Tu vai prender o cara Por causa de Só porque ele ficou filmando Os vidros quebrados Lá de dentro Ô, ministro Meu, só porque ele quebrou Ele filmou tudo lá dentro Ministro Puta, ministro Ah, ministro É sacanagem, ministro Só porque eu filmei ele lá dentro Só porque ele mesmo Tirou selfie lá dentro Tem nada Eu só encontrei essa foto aqui Só dele dentro do prédio De máscara e de óculos De natação Pra fugir das bombas De gás lacrimogêneo Ah, não Ah, não tinha Não tinha nada, ministro Ah, não tinha nada, ministro Ô, ministro Não tinha nada, ministro Olha aqui O que é essa foto? Como que eu vou incriminar alguém, ministro Com essa foto aqui? Como? Como que eu vou incriminar? Ah Puta Gente, os caras não tem limite, mano Não tem como provar e tal Faz um laudo aí Você quer que eu faça daqui Então, hoje a gente tá vendo Como que ele tratava essas coisas E continua tratando Então é um absurdo É um absurdo E com o Alan dos Santos Todo mundo ouviu Pô, será que nós vamos ter que mandar os jagunços lá Com a indignação dele De ter pedido pra incluir o nome da Interpol Assim como ele fez com o meu nome também Cara, a Interpol Olhou, analisou Você acha que eles simplesmente negaram Tem tratados A Interpol vai ver Nossa, gente Dá até um brulho no estômago Porque, gente Assim, eu não consigo Eu não consigo, assim Mentir desse jeito Que ele mente aqui Porque ele mente Ele já tá meio dominado Pela própria mentira Porque ele mente com uma naturalidade, né É meio bizarro Vai ver quem que é Gilberto Ackerman Entendeu? Não existe isso Eles vão Cara, mas esse cara aqui É perseguição política Ele foi condenado Há 17 anos Mas cadê as provas? Né? Cadê as provas? Cadê as provas, mano? Cadê as provas? Isso aqui não é prova? Tu dentro do prédio? De óculos? De máscara? Igual um bandido vagabundo? Bandido é quem anda assim, ó Quem anda assim é bandido Mascarado É bandido Bandido anda assim, ó Ó, bandido, ó Pegar a bomba de gás lacrimogênio da polícia Desafio a polícia É bandido, cara Cara, como é que prova? Que prova que precisa mais? Cara, foi você mesmo Que fez as provas, Gilberto Você mesmo, Gilberto Que fez as provas, cara Que doença é essa Que eles estão, gente? Né? Não, foi condenado E aí agora tá com Elon Musk E aí tá A gente tá vendo É uma atrás da outra É uma atrás da outra Então tudo aquilo Aquilo que a gente já tinha Noção e o sentimento Da injustiça lá no começo A gente falava Cara, mas golpe de estado? E eu? Golpe de estado? Que é um absurdo, né? Não é golpe de estado Isso que você falou aqui Não é golpe de estado? Aqui não é golpe de estado isso? Isso aqui não é golpe de estado? Vamos lá Vamos ver se aqui é golpe de estado Estão cercando nós Por isso é que nós Viramos o sofá na beira da escada Selva, selva, porra Vamos pra dentro Isso é um golpe de estado? Você tentando Guerrear contra A polícia Que tava tentando proteger O palácio do presidente E o congresso nacional Isso não é golpe de estado? Você tentando dominar o prédio? Não é golpe de estado? Isso aqui não é golpe de estado? Você pegando bomba de gás lacrimogênio? Isso aqui não é golpe de estado? Você comemorando Que todo mundo Tomou o poder? Tomou o prédio? Isso aqui não é golpe de estado? Não? Caramba, cara O que é golpe de estado Pra você, então? Absurdo, assim É os absurdos Que a gente nunca imaginava Mas não acontece, né? E é uma coisa que É complicado Porque, pra quem não sabe Existem dois processos No nosso caso, tá? A gente fala o 21 e o 22 O que é o processo 21? 21 são as pessoas Que foram presas No outro dia Ou seja, no dia 9 Que é na segunda-feira Dentro do QG de Brasília Eles estavam lá no QG de Brasília O exército foi Cercou todo o QG Falou para eles Mentindo, né? Não, vocês vão sair em segurança Entrem todos no ônibus Que vocês vão te levar Pra um lugar Pra vocês irem embora Em segurança Não, não, não Você tá mentindo Tem o vídeo Do próprio cara do exército Falando Vocês querem sair em segurança Ou vocês querem ir pro confronto Quem quiser ir pro confronto Fica Quem não quiser ir pro confronto Vai pro ônibus Tem o vídeo do cara falando isso Já mostrei um vídeo aqui Tem ele falando claramente Sair em segurança É sair sem confronto É o seguinte Vocês ficaram aqui Mesmo sabendo que um dia antes Tentaram tomar o poder As pessoas que tentaram tomar o poder Que são vocês dois Estavam no QG Ou seja, as pessoas no dia 9 Ficaram no QG E eles também poderiam No dia 9 tentar invadir Então eles prenderam todo mundo Porque, pô Se aconteceu aquilo tudo ontem As pessoas foram presas E eles continuaram aqui É porque vai ter de novo Então vamos antecipar a prisão E anteciparam a prisão Porque eles estavam incitando Eles foram Condenados Estão sendo julgados Pelos artigos 288 e 286 Então o senhor tem que parar de mentir Segurança Fiquem tranquilos E as pessoas Vendo os policiais Falando Lógico, a gente sempre vai acreditar Nas pessoas que são do bem Que teriam que ser do bem Pessoas que estariam Para nos proteger Fé pública Fé pública Fé pública Ele não precisava nem de fé pública Ele falou Vocês vão para o confronto Quem quiser ir para o confronto Fica Quem não quiser ir para o confronto Entra no ônibus Isso está falado Pelo cara do exército Ele falou isso claramente Está claro isso aí Não precisa nem de fé pública Ele deu o aviso E aí Vai ser por bem ou vai ser por mal Que vocês vão entrar no ônibus Acabou Entraram nos ônibus E os ônibus Antes de Desfilaram com eles Como se fosse um troféu Mostrando Ah, não mete essa, mano Como Ah, eles desfilaram Nada disso, cara Ah, não mete essa, mano Então vocês tiraram Essa ilusão Tu acha que o cara Queria ficar desfilando Com o preso Ah, mano Ah, não mete essa, velho Prendemos os bolsonaristas Ah, não Ai, não Meu Deus do céu Nesse momento aí Eu tiro o seu coláculo Porque nesse momento Os patriotas Com o coração cheio Tiraram as bandeiras do Brasil Colocaram pra fora Dos ônibus E a passeada Que era pra virar um troféu Virou um símbolo De resistência De luta Onde passavam as pessoas Baratiam palmas E foi um momento Muito bacana As pessoas que estavam dentro Que me falaram isso Que explicaram E todas as pessoas Que foram presas no dia 9 Foram levadas Pra um galpão Cara, eu vou te mostrar Um vídeo do dia 9 Eu vou precisar te mostrar Um vídeo do dia 9 Essa aqui, ó Ó Essa historinha que você Tá falando aí do dia 9 É totalmente mentirosa, tá? Dos caras que estavam dentro Do ônibus, orgulhosos Ah, estamos aqui Mentira Ó, eu vou te mostrar O vídeo mais famoso Do dia 9 Que foi esse aqui, ó Dia mais famoso Essa aqui foi presa no dia 9 Vamos lá Não sei pra onde Estão levando a gente Os presídios do Brasil Estão uma maravilha Estamos entulhados aqui Lá é local Do cara pagar seus pecados E não pra viver no spa Em vida boa Infelizmente a verdade é essa Tem que ir pra lá mesmo Sofrer E não pra ir pra calurão de férias O exército entregou o povo Eu tô me deixando Parabéns, estão me promovendo O exército entregou Os patriotas pra polícia Democracia tem que ser dessa forma O artigo 5º da Constituição Não foi revogado Nem alterado ainda Até uma hora atrás A gente confiava no exército Que eles iriam nos chutejer E o exército nos entregou Vocês é que foram pervertidos Que direitos humanos É defender a minoria Não é defender a minoria Não é isso aí Nós temos que brigar Porque todos nós Sejamos iguais perante a lei Estamos sendo retirados aqui Que nem bicho E daí que nós trabalhadores Vão manter esses caras presos Uma vida boa E tem que se fuder Acabou Acabou a porra É a minha ideia Então mano Essa tua conversa aí É totalmente errada A mulher ali já percebeu Tá Que ela tava sendo presa Então Não tem nada a ver Isso aí Galpão da Polícia Federal Onde ficaram lá Por mais de 24 horas 48 horas lá esperando Em seguida foram Mano Vocês tão reclamando Do galpão da Polícia Federal Vocês estavam em barraca Velho Cagando numa podridão Todo mundo doente Os caras com virose Eu até já passei o vídeo Aqui de um cara Que se cagou inteiro lá Que o cara tava Sem cueca já Que ele tinha jogado Todas as cuecas dele fora Tava todo mundo com virose Todos zoados Vocês vão reclamar Vocês vão reclamar Lá da Polícia Federal Tava todo mundo tranquilo Embaixo de um teto Pelo amor de Deus Ainda foram presas Elevado pra papuda Então esses são Dos processos 21 Que foram presas No dia seguinte De manhã No QG As pessoas do processo 22 Foram que foram presas No dia 20 No dia 8 Foi no domingo Em flagrante Vamos dizer em flagrante Então todas as pessoas Que foram presas No dia 8 Em flagrante No local Na Praça dos Três Poderes É o processo 22 E o do outro dia É 21 Então é E pra que vocês entendam As pessoas que foram No processo 22 São as que tem As condenações De maiores penas Porque são Os crimes Mais pesados Que é Abolição do Estado Democrático de Direito Golpe de Estado É Associação Armada Literalmente Patrimônio Público Qual o outro São cinco Cinco condenações Isso Associação criminosa O 359L Depois 359M Associação criminosa armada É o 288 Se eu não me engano A gente não sabe nada Até hoje Direito Você pergunta pro bandido É né É porque vocês Não sabem Porque vocês nem pegaram O processo de vocês Pra ler Vocês devem estar Acreditando na palavra De alguém que tá mentindo É facinho saber Tá lá Tá na condenação De vocês Tá Quer que eu relembre A tua cabecinha Tá aqui ó Vamos lá Vamos relembrar A tua cabecinha Vamos lá O Gilberto Ackerman Ele não sabe Ele não sabe Tadinho Vamos lá Vamos mostrar pra ele Aqui quais são Olha aqui ó Vamos lá Ai meu Deus Mas eu lembro você Gilberto Sem problema nenhum Tá Não tenho nada pessoal Contra você Gilberto Sabe por quê? Porque você Você já tá condenado né Aqui no Brasil Você não pisa mais Então vamos lá Vamos lá aqui ó Olha lá Vamos pegar aqui todos os Conclusão Olha lá Vamos lá Conclusão Diante de todo exposto Rejeto os primeiros Procedentes de ação penal Para condenar o réu Gilberto Ackerman A pena de 17 anos Sendo 15 meses de reclusão 16 meses de detenção Bibi bioba 359L Abolição velha Do Estado Democrático Direito 369M Tá Golpe de Estado 163 Dano qualificado Né 62 Deteluação do patrimônio tombado 288 Parágrafo único Associação criminosa Tá bom Tá tudo aqui Fora né Que vocês vão ter que pagar 30 milha De danos morais Né Fora aí os prejuízos Que vocês tomaram Molezinha saber Tá bom Tá no teu processo Você nem leu o teu processo Né Vamos lá Ele fala de caba-raba A gente não aprendeu E não decorou até hoje Aí voltando e falando Mas assim é Fabrício Eu lembro muito Da visita dele Né A visita dele Foi algo que foi Marcante pra nós Né Com Com ela junto E a Dona Leila Cury Né Doutora Leila Cury Que é a responsável Da VEP lá Né Do DF Os três entraram lá E eles não conseguiam Olhar nos nossos olhos Isso foi marcante A gente olhando Ah mano Mano Tu acha mesmo Que o cara ia ficar Encarando presidiário Olhar nos olhos De vocês Ah mano Não mete essa Brother Tu acha que o ministro Alexandre de Moraes Estava com vergonhinha De encarar Mano Ah Não mete essa Olhava E eles não conseguiam Aquele olhar Por cima Eles não conseguiam Olhar nos nossos olhos Só ali Já basta pra nós Porque a gente Já sabe Que não tem nada a ver E eu lembro dele Falando Nós todos sentados Lá Nós ficamos duas horas Passamos por aquela Revista absurda Mais de duzentos Seguranças Fortemente armados Lá E a gente Nu no começo E depois Vestimos a roupa E ficamos sentados Na posição do preso No pátio E aquele circo todo E ele entrou Olhando por cima De todo mundo Não conseguiu olhar No olho de ninguém E aí ele fala Ele não olhou No olho de ninguém Primeiro que vocês nem podem Ficar encarando a autoridade Já começa por aí O preso tem que olhar pra baixo Vocês sabem disso Isso já era final de abril E ele fala Olha lá em março Mês passado No dia da mulher A gente soltou algumas mulheres E eu fiz uma proposta Pra elas Então eu vou falar aqui Pra vocês também O preso que quiser Ser transferido Pro seu estado Pode peticionar Pra sua advogada Que a gente vai transferir Imediatamente Vocês lembram Eu levantei a mão E perguntei Pra ele Falei Como é que faz Porque eu quero ir Pro meu estado Meu pai era acamado Meu pai era vivo ainda E ele falou Não pode peticionar Que eu vou assinar Pra você E foram seis Petições que ele nunca nem leu Assim como nunca nem viu A defesa E hoje a gente vê Mano Os caras mentem muito Velho É muita mentira O que que era A chamadinha lá Ai o que que você quer Ai o que que você quer Mano Não mete essa Brother Ah não Ah então quer dizer Que de 500 presos O Alexandre de Moraes Ficou perguntando O que cada um queria Ah mano Ai mano Ai meu Deus do céu Gente é muita loucura Gente Use a sua Use a sua Criatividade Criatividade Use a sua criatividade Então é É com esse tipo de narrativa Que a gente tá Tá jogando né E é uma É um jogo Totalmente Covarde Cara o cara insiste Mentiu mostrando as provas Aqui velho Porque a gente não teve Lembrem Lembrem bem A sociedade brasileira Tem que lembrar Os três primeiros Patriotas que foram Defendidos Foram lá Na cara a cara né Como ele viu Que desandou Porque as narrativas Iam cair E a sociedade Ia ver o que tava acontecendo Imediatamente foi Tudo pro fluxo virtual Seguiu tudo pro virtual Não o senhor é mentiroso Tá Gilberto Olha Gilberto Eu tô começando a pegar Nojinho de você Viu Porque olha Tua mente pra cacete Véio Foi tudo pro virtual Porque os advogados De vocês Principalmente Aquele Aquele ex desembargador Lá Começaram a xingar O ministro Falar coisa que não tinha Nenhuma relação Com os processos Usaram aquilo lá Inclusive tem um advogado lá Que não sabia lá O nome das obras Misturou o autor Com obra Aquele cara Ele era candidato Ele tava lá Pra fazer política Pra tentar parecer E tomar uma sova Lá não é O lugar que vocês frequentam Lá é o Supremo Tribunal Federal Quem fez isso acontecer Foram os próprios advogados De vocês Que tão usando vocês Para serem candidatos Agora nas próximas eleições Eles tão usando vocês De escada Pra se candidatarem Eles são uns tontos Tão seduzados E o doutor Sebastião Coelho Ali ele viu Ele já vislumbrou Lá na frente O que que ia acontecer Então vieram Para Para O cara não tinha defesa Aí falou Eu estou aqui Para dizer que Todos vocês aqui São as pessoas Mais odiadas do Brasil É mesmo? Não são Não são mesmo E outra coisa O que que isso tem a ver Com o processo? Se eles são odiados Se não são odiados O que isso tem a ver Com o processo? Isso é uma coisa que Que é É É um advogado Possa falar? Desde quando um advogado Chega na frente do juiz Numa audiência E fala assim Olha eu só tô aqui Pra dizer que você juiza É a pessoa mais odiada Aqui desse tribunal O que que isso tem a ver? Tá certo O ministro tá certíssimo De tirar o palco De imbecis Lá é um lugar Pra Pra se Exercer o direito E não pra Pra dar palco Pra imbecil E as arbitrariedades São 40 e poucas nulidades Devidamente protocoladas Todas Nenhuma nulidade Todas nulidades Fantasiosas E burras Principalmente a primeira nulidade Que vai em todo o processo Tá ali todos os processos Tá Gilberto? Todos A primeira nulidade Padrão Ai Este não é o foro correto Os caras são tão Tipo Despreparados Eles não conhecem O regimento interno do supremo Não conhecem sumo Não conhecem nada O 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 Obrigado.